Comprei no Amazon utilizando o CPF do meu pai, comprei no Amazon utilizando o CPF da minha mãe, CPF da minha tia, com autorização deles. Eu posso receber o produto? Posso pegar o produto? Sim, você pode estar pegando o produto sim, quando chegar na sua casa. E preste atenção no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e o marco para receber todas as notificações, e esqueça de deixar super like, joinha que ajuda demais o canal. Sim, você pode estar recebendo o produto sim, respondi com menos de 30 segundos, você pode estar recebendo o produto se ele for entregue na sua casa. Tem alguns locais que o Correios não está pedindo nem assinatura, só está entregando o produto e indo embora. Outros locais já estão pedindo assinatura. Isso aí é tranquilo, você pode receber estando na sua casa, você não pode receber estando menor de idade cartão de crédito, tá ok? Então sim, você pode estar recebendo. Caso qualquer dúvida, comentário, WhatsApp, Telegram, Instagram, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Gratidão primeiramente a Deus, gratidão você que é inscrito no canal. Responde com menos de um minuto, mereça sua inscrição no canal. Grande abraço e com Deus.